E eu estou aqui no seu óculos, bem em frente às casas pernambucanas, lembrando que agora é época da gente proteger o rosto, né, máscara, o óculos também tem uma importância fundamental pra isso, não tem não? Ah, com certeza, né, a proteção na lente pra filtrar essas radiações e também, gente, você tá conversando com alguém e essa pessoa esquece da máscara, né, acaba vindo saliva, prende na lente do óculos, né, lembrando que tem que lavar o óculos também, né? Lavar sempre e usar óculos gel, óculos 70, tudo, né? Isso, isso A gente tá falando também, tem a parte da estética, né? O óculos, a gente, nessa época que a gente não tá maquiando, nada, olha aqui, ele dá um up Isso, olha, até parece que eu tô maquiada, gente, olha aqui que beleza, né? Mas tá um pouquinho Ah não, aqui tá um pouquinho, é porque a gente vai aparecer na televisão Mas normalmente, como a gente já usa máscara, né, não tem um porquê passar maquiagem Mas se você coloca um óculos legal, que levanta a expressão do seu rosto, é como se você tivesse maquiada, né? A gente sempre vai no, vai tirar a sobrancelha, a gente pede, ah, coloca a sobrancelha assim, levanta mais a sobrancelha, né? Então o óculos, ele já faz isso também Olha esse óculos que a Cida tá usando hoje, tá vendo? Tem uma pegada gata, já dá uma levantada na expressão Parece que você tá sempre sorrindo Muito bem, mas eu tô sorrindo mesmo, viu? Ah, mas lembrando, a gente vai mostrar uns óculos bem bacanas que a Rosa separou Lembrando que o Volta às Aulas agora é em fevereiro, então vamos levar a criança no médico Nós também todos, vamos fazer a nossa revisão e ver se precisa mudar a lente, se precisa usar óculos e depois vem até aqui só óculos Isso, gente, é muito importante você ir até o oftalmologista, fazer a receita direitinho Porque o grau que você tem em um olho, você não tem o mesmo no outro Então essa história, ah, eu vou ali e compro óculos pronto Gente, o olho seu que é melhor, ele vai acabar sendo prejudicado porque você colocou uma graduação maior É, então vamos parar de preguiça, vamos no médico, vamos fazer direitinho porque você merece A gente merece Por falar em que a gente merece, olha quanto óculos bonito que ela separou Vamos começar pela Spy? Isso, o Spy, gente, olha a moçada procurando esses óculos da Spy Então chegaram todos os modelos Você pode escolher ele com a lente espelhada ou com a lente tradicional Armação com brilho ou armação fosca, que também tá super vendida Muito bem, e aí pras meninas? Olha que gente, cada um mais lindo que o outro Lançamento Klein, um mais lindo que o outro Parece que é meio unissex Olha só essa peça que linda A lente dela é degradê, é polarizada, dá pra você usar final de tarde também Porque a lente é mais clarinha Tem uma peça mais gata, tem peça mais reta E tem ela também no prata, olha só essa lente prata também Que beleza, gente, pra quem não gosta do marrom Olha essa lente Olha, tá vendo? Olha, ela é toda prateada aqui também Olha lá, que linda, né? Muito bonito, tá? Ó, pros meninos, pras meninas E tem o que a gente agora tá adorando, que é super prático Que é, ó Adicional Adicional É praticidade, tá? Pra você que não tem muito tempo com essa correria de serviço, escola Então você coloca um óculos e você já leva o adicional dele Olha essa peça aqui, tá vendo? Pretinho básico, uma peça maior Ela é maior, ela é leve Aqui, olha Essa parte aqui, onde encosta no seu nariz É uma peça mais larga, então não vai ficar aquelas marquinhas no seu nariz Ela é flexível Nossa, super flexível Flexível na haste, pra quem deita no sofá, pra assistir televisão com óculos O adicional dele também é flexível Tá vendo? Olha que legal Lente polarizada E você encaixa ele aqui, ele vira um óculos de sol muito lindo Deixa eu ver Amei, amei Ó, arrasou E é fácil comprar aqui? Quais as coisas, as formas de pagamento que você tem? Então, ó Esse óculos de sol com grau É, que você pode usar como ele de sol, como ele de grau, né? Você compra a armação, você ganha lente E não é só nele não, gente Você compra qualquer armação aqui Você usando pra perto ou pra longe Comprando armação, você ganha o par da lente já com o tratamento antireflexo Pra você ficar muito bem na fita e super protegida Você tem cartão? Todos os tipos de cartão Gente, a gente tá com várias parcerias agora Estamos com a nova parceria de um cartão que chama Mais Cartão Que ele é um convênio com médicos Com a nossa ótica, com a ótica só óculos E com a ótica visual Temos também parceria com o sindicato Sindicato do Comércio Sindicato Alimentício Olha, não tem desculpa pra falar Olha, não dá pra comprar esse mês Aqui dá Sim, aqui dá Você compra a armação e lente Tem o desconto da sua idade Então fica mais barato Então nada de comprar aquele Mais ou Menos Vem aqui na ótica só óculos Que aqui tem o certo pra você É a sua família É a nossa família toda Esperando você pra cuidar da sua família Vem com a gente Tchau